Bom dia, Raquel, Josias, Tales, a todos os telespectadores. Nós estamos acompanhando distantes, né? Essa é a realidade, porque nós, através da comissão, recebemos convite da oposição na Venezuela para que nós designássemos um grupo de parlamentares para acompanhar a eleição como observadores internacionais. Mas fizemos os encaminhamentos, perguntamos para esse grupo representativo da oposição se eles teriam condições de nos recepcionar e garantir a segurança. Falaram que não, isso era o dever do governo e, de fato, é, venezuelano. Fizemos contato com Itamaraty. O Itamaraty deixou claro que não é a função do Itamaraty e, de fato, não é. Eu, como presidente da Comissão de Relações Exteriores, o Itamaraty não tem como dizer, olha, vocês vão para lá e nós vamos garantir a segurança. Mas fizemos o contato, como comissão, com o governo da Venezuela, através da embaixada venezuelana e não tivemos nenhuma resposta. O que fica claro é que o governo da Venezuela, ele convida como observador internacional para acompanhar as eleições, aqueles grupos políticos representativos que são mais simpáticos ao regime de Nicolás Maduro. Aqueles que têm uma tendência de ser independentes ou mais de direita não têm a oportunidade de poder acompanhar. O que nós não podemos fazer simplesmente é mandar um grupo de parlamentares para a Venezuela para acompanhar as eleições sem ter as devidas autorizações do governo. Só pena de acontecer o que aconteceu lá em 2015, após eleição, que um grupo de senadores foi a Venezuela e não pôde desembarcar. Desembarcou e ficou meia hora no aeroporto e teve que retornar para o Brasil em virtude de não ter autorização do governo da Venezuela. Deputado, o que o senhor está dizendo objetivamente é que a oposição venezuelana convidou deputados do Parlamento Brasileiro para que fossem lá observar as eleições e os senhores não enviaram representantes por questão de segurança, não se sentiram seguros para observar a eleição na Venezuela. É isso? Não apenas segurança e também por questão de autorização do governo venezuelano para que nós pudéssemos entrar no governo, no país, na Venezuela. Portanto, nós encaminhamos ofício e fizemos contato com a Embaixada Venezuela pedindo que acolhesse uma missão de parlamentares da Comissão de Relações Exteriores e Defesa, da Credem, em virtude de um convite que nós teríamos e não tivemos resposta alguma. Pela dificuldade de entrar na Venezuela e também pela circunstância de segurança. Nós teríamos que ter a segurança garantida desses parlamentares. Por exemplo, que não é o caso do ex-ministro Celso Amorim, que está indo à Venezuela por intermédio do governo do Brasil e que vai ter um aparato todo de recepção e de segurança oriundo do governo venezuelano. Então, esse, de fato, é a relação que nós não tivemos esses observadores internacionais, independentes ou de direita, por parte do Brasil. A informação que eu tenho é que teríamos apenas um observador, que é o Celso Amorim, ou quem sabe um senador que foi convidado pelo próprio Maduro e, basicamente, isso. Quando o senhor fala ao representante de direita, o senhor não teria a intenção de formar uma comissão suprapartidária, supraideológica, fosse gente de toda esquerda, de direita? A intenção era mandar só de direita? É, complementando o Josias, deputado, tem deputados de esquerda acompanhando lá o pleito, então? Que eu saiba não, que eu saiba não. Não, por isso que eu falei que eles têm dificuldade em recepcionar observadores internacionais independentes e de direita. E os independentes, eu coloco uma comissão, a nossa comissão, nós colocaríamos, é evidente, um número X de deputados e convidaríamos deputados de direita, deputados de esquerda e deputados de centro, porque a comissão não representa uma posição ideológica, a comissão representa um grupo de parlamentares que debatem seguintes temas relacionados a relações exteriores de defesa. Então, esse seria o objetivo. Então, a independência da comissão, ela também não foi respeitada. E aí, por que eu digo de direita? Porque o único convite que nós recebemos foi do grupo de oposição ao Nicolás Maduro. Nunca recebemos um convite do governo venezuelano. Ao contrário, quando pedimos que o governo venezuelano nos desse a condição de ir, nós não tivemos resposta. E aí, a credenha, a nossa comissão, ela preza pelas relações diplomáticas, independente de esquerda ou de direita, de posições políticas, até porque ela é composta por deputados de amplos aspectos políticos. Mas a oposição convidou a comissão ou convidou a direita? A comissão. Então, a comissão é que mandaria uma representação, mesmo a convite da oposição. Exatamente. O objetivo era esse, portanto, que nós fizemos contato com o governo da Venezuela, dizendo que a comissão mandaria um grupo de parlamentares que teria interesse, sem designar, inclusive, o nome dos parlamentares que iriam compor esta missão. Não houve o encaminhamento prévio, dizendo assim, não, vai o parlamentar A, B ou C, ele é de direita ou de esquerda. Não, a comissão faria, a partir daí, a busca dos interesses de parlamentares e faria uma composição como a gente sempre faz, ela, de forma econômica e com independência política de direita ou de esquerda. Deputado, qual é a sua expectativa para a eleição de domingo? O senhor espera? Eu tenho uma preocupação. Eu tenho uma preocupação grande em relação à eleição de domingo, como, posso dizer, um observador externo e também como presidente de uma comissão que preza pelas relações exteriores e também pela defesa nacional, de acordo com as declarações do atual candidato à reeleição, o Nicolás Maduro, que diz publicamente que caso não tenha êxito nas eleições, pode haver um banho de sangue. Isso nos preocupa porque, caso ocorra a derrota do Nicolás Maduro, o que eu, particularmente, acho muito difícil, porque o Conselho Nacional Eleitoral já desabilitou várias candidaturas na Venezuela, que nós temos 14 vezes a aparição do Nicolás Maduro na chapa, na cédula de votação. Enfim, eu entendo que também a condição de nós não termos observadores independentes, isso demonstra que há a possibilidade da manutenção do Nicolás Maduro, como já vem sendo feito há muitas vezes. Por exemplo, na última vez, na última eleição de 2018, 54% dos venezuelanos foram às urnas, o restante não compareceram. Nós tivemos um grupo gigantesco de insatisfeitos com a Venezuela, que saíram da Venezuela e foram para outros países, como o Brasil, e não vão votar nessa eleição. Então, mesmo que haja a derrota do Nicolás Maduro, a gente tem uma preocupação muito grande. E, por outro lado, havendo uma vitória do Nicolás Maduro, de haver a possibilidade de, o entendimento da oposição, de intervenção na eleição, de ter uma manifestação popular mais agressiva em relação a isso. Então, os ânimos estão alterados na Venezuela. Na Venezuela, por isso que a imprensa internacional, os organismos internacionais estão acompanhando as eleições na Venezuela. E, claro, que isso pode refletir no Brasil diretamente, porque a fronteira do Brasil com a Venezuela é uma porteira aberta para que venham a ser recepcionados esses venezuelanos insatisfeitos ou sem oportunidade. E isso pode acarretar o maior número de imigrantes vindo para o Brasil. E, claro, nós tendo a condição de ter que absorver esses imigrantes dentro da nossa política estratégica brasileira. O senhor está traçando um quadro. O senhor mesmo está dizendo que é difícil que o Nicolás Maduro, com tanto controle sobre o processo eleitoral, perca a eleição. Caso se configure uma nova reeleição do Nicolás Maduro, nesse contexto de candidatos inabilitados, registro de candidatura de uma outra também impedido, limitação para votos de venezuelanos que se encontram no exterior, nesse contexto, qual deve ser, a seu juízo, o comportamento do governo brasileiro? Reconhece a eleição, denuncia como uma eleição ilegítima? O que o senhor acha que seria razoável que o governo federal fizesse, o governo brasileiro? Eu acho que o governo federal irá reconhecer a vitória do Maduro. Isso eu não tenho dúvida alguma pelas relações de proximidade, de amizade e ideológicas que existem. Agora, o que tem que ser averiguado através de observadores internacionais que lá estejam, da própria imprensa, principalmente internacional, é a lisura da eleição, a transparência da eleição. Se houver, e eu não posso aqui pré-julgar, se houver a garantia de que não houve influência nas eleições, o que eu mais quero é a democracia na Venezuela, o governo dizer não. Ok? Nós reconhecemos. Agora, caso não aconteça isso, acho que o governo brasileiro, como vizinho, entre outros governos, através do Mercosul, através da ONU, organismos internacionais, enfim, que tenham possibilidade de debater e se posicionar, venham tentar achar alternativas. O que não é fácil, né? De países intervirem diretamente dentro de outros países. Nós temos diversos governos através do mundo, que são governos de ditaduras, enfim, e que não há condição de interferência direta. É uma posição delicada, não só do governo brasileiro, mas uma posição delicada de todos os governos. Portanto, que os Estados Unidos fazem restrições econômicas, sanções econômicas, em virtude da discordância. Então, de fato, há necessidade de organismos internacionais avaliarem a circunstância e acharem, buscarem alternativas nessas relações com a própria Venezuela, que é muito difícil de acontecer. E o fato do TSE é não mandar... Perdão, Thales, eu não quero te interromper de novo. Vai, meu querido. O fato do TSE é não mandar observadores. Isso ajuda ou atrapalha? Olha, o TSE se sentiu ofendido, né? Através da declaração do Nicolás Maduro, dizendo que as nossas eleições não são auditáveis, né? E, com certeza, e consequentemente, o governo federal não se manifestou em relação a isso. Por um lado, são mais observadores indo lá dar sua opinião em relação ao processo eleitoral. Por outro lado, a ausência do TSE, na minha avaliação, ela acaba sendo negativa. Eu sou deputado do PSTB, me considero deputado de direita, confio no processo eleitoral brasileiro, né? Até porque eu já fui eleito várias vezes por esse processo eleitoral, pela urna eletrônica. Mas entendo que, quanto mais condição de avaliarmos o processo, né? Termos a garantia de que ele, de fato, é transparente, melhor. Então, eu não vejo problema, não veria problema nenhum ao TSE. Agora, com a agressão que houve, até acho que eu deveria ter tido a resposta do governo brasileiro em relação a isso, porque, a partir do momento que Maduro diz que as eleições brasileiras, elas podem ter fraude, ele está deslegitimando o próprio mandato do seu companheiro e amigo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu queria agradecer muito ao deputado Lucas Redeker, o deputado é presidente da Comissão de Relações Exteriores, da Câmara dos Deputados. Deputado, muito obrigada pela sua presença aqui no ONU News, comentando as eleições na Venezuela. Eu que agradeço, um abraço a todos à disposição, muito obrigado. Obrigado. Josias, Tales, vocês que estão em casa, vamos...